Amiga, então, é um prazer estar gravando este áudio para as biscoiteiras, ainda mais para falar de Tapete Vermelho do Oscar e falar sobre Fashion Statements, né? Porque pode parecer supérfluo, mas eu nunca achei supérfluo o Tapete Vermelho. Eu sempre achei que é um lugar extremamente politizado, desde Cannes, Oscar, e todos sempre tiveram chances de fazer declarações, né? Desde declarações explícitas, enunciadas, como, por exemplo, foi quando a equipe do Kleber Mendonça Filho com o filme Aquários levantou as plaquinhas que diziam estar havendo um golpe no Brasil, a de Bacurau, que não precisou enunciar isso, já estava subentendido, e quando concorria a Palma de Ouro, saiu de lá com o prêmio do júri o Tapete Vermelho, se houveram, por exemplo, vestido com a sua persona Gisele Almodóvar, né? Com aquele vestido longo, lindíssima, e Dani Barbosa, que também é uma atriz trans, estava ali no Tapete Vermelho de Cannes, representando o Bacurau. Acho que tem declarações e declarações que podem ser feitas, e que elas são no interim da própria arte, da própria moda. Moda também é arte, a gente não pode negligenciar essas vertentes. Eu acho, às vezes, que algumas pessoas sabem que elas só foram indicadas, que elas não vão ganhar, que elas só foram indicadas, e a indicação é o prêmio em si. E eu acho que, às vezes, algumas pessoas sabem aproveitar isso da melhor maneira, para chamar um fashion statement para si, fazer uma declaração, um manifesto, e que, ao mesmo tempo, às vezes, pode, inclusive, ser útil para a carreira delas, e ou até para o extracampo. Extracampo, por exemplo. Nathalie Portman, ano passado, com a falta de mulheres diretoras indicadas na categoria de direção. Ela foi com aquele famoso, sobretudo, né? Era uma manta, né? Era tipo uma capa por cima do vestido, que tinha várias, inúmeras mulheres que poderiam ter sido indicadas, muitas delas, inclusive, cotadas, que não foram indicadas a melhor direção e poderiam ter sido. Então, ela fez um fashion statement político com representatividade. É um exemplo. Agora, vou dar um exemplo esse ano, com... Eu vou dizer logo meus três looks, quatro. Vou botar o quarto, porque foram meus quatro looks favoritos, e que eu acho que eles dizem muito do que um fashion statement faz. O primeiro, que eu acho, assim, que não pode deixar de ser falado, é a Maria Baclova, do filme Borá 2, que ela foi indicada, mas ela era atriz coadjuvante, ela sabia que ela não iria ganhar, mas é uma grande chance dessa atriz estabelecer uma carreira em Hollywood. E ir além do escândalo do filme. O filme quer o escândalo, ele quer o choque, como a cena em que ela tem uma cena ali que o prefeito Rudolf Giuliani estaria assediando ela. Então, isso é uma cena escandalosa, quer ser escandalosa, é típica de filme de Borá. Para ela ir além disso, ainda mais representando, né, o Cazaquistão no filme, uma questão europeia nos Estados Unidos, e ela também tem uma origem, né, europeia, uma descendência vasta, ela ali estava representando o tipo de identidade que também deve ser incluída nos cinemas norte-americanos, ainda mais numa era que a gente fala de Parasita, Bacurau, Minari, outros filmes, outras nacionalidades valerem. E ela me vai com aquele Louis Vuitton belíssimo com 100 metros de tule. Que coisa mais linda. Ela, nossa, ela transformou a bailarina num haute couture, sabe, alta costura. Que coisa mais linda foi aquele vestido, aquela entrada. Eu acho que é uma manifestação que vai além do choque que o filme quer provocar, mas ao mesmo tempo caminha de mãos dadas. Sabe que o filme provoca isso e faz um fashion statement. Outro que eu acho que foi no alvo, na agulha, que é um dos meus favoritos, eu amo esse ator, eu amo esse ator de muito tempo. Eu acho uma das vozes mais lindas de Hollywood. E vozes não de canto, né, digo de fala mesmo, de construção de fala. E eu acho ele geralmente super subestimado. Ele está em mil seriados, como Euforia, participou já de filme Oscarizado, como Se a Rua Bailey Falasse, do Barry Jenkins. E aí você vê que o Uma Noite em Paris, dirigido pela Regina King, foi bastante esnobado pela Oscar. Não foi indicado a melhor direção, que a Regina foi ao Globo de Ouro. Eram três mulheres do Globo de Ouro no Oscar, só foram duas indicadas a melhor direção. Poderiam ter sido três. E a primeira mulher negra é indicada na categoria, não indicaram a Regina. E ele não estava indicado. Quem estava indicado era o Chadwick Boseman e a Viola nas categorias principais de atuação. E é o Coleman Domingo. Eu acho ele um ator brilhante. E ele foi com um terno maravilhoso, versátil, pink, um pink chiclete, sabe? Que eu acho que é muito manifesto. Muito. Eu usaria esse terno, assim, de uma maneira super honrada, honrosa, de vestir uma coisa tão linda quanto aquela. E não teve um olhar que não o percebesse, sabe? Eu acho que ele fez um baita fashion statement. Aqui, o outro colega do elenco, e aí você percebe que é uma coisa sobre a ausência das indicações para o filme mesmo, mas o outro indicado, o ator coadjuvante, sabia que ia perder para o Daniel Kaluuya, que é o maravilhoso Leslie Odom Jr., que também pode ser visto em Hamilton, em várias outras produções. Talvez por causa disso, né? Ele já tem uma carreira de filmes ou de produções de longas-metragens, né? Se lê uma Hamilton, é cinema, é filme, ou é só teatro filmado, mas não importa. Ele foi com o terno dourado. Eu acho que o terno pink chiclete do Coleman foi muito mais feliz do que o terno dourado, apesar de eu não ter desgostado do terno dourado do Leslie, que era um terno também assinado por Out Couture, da Brione, só que eu prefiro o terno branco, que ele cantou a performance indicada da melhor canção no início da cerimônia. Aquele terno branco, para mim, foi assim, as fivelas do terno branco, as fivelas douradas. Aquilo teria... Nossa, era outro terno que eu ia mal usar. A mal usar. E o meu terceiro look favorito da noite, que não poderia deixar de ser, foi, eu acho, a subestimadíssima atriz Vanessa Kirby, que estava com um Gucci belíssimo. Sabia que não ia ganhar. E ela me vai com aquele Gucci que tem um corte reto, como se fosse kimono, sabe? Numa tradição um pouco oriental de corte. E com uma cauda, inclusive, tipo kimono, tipo gueixa. Uma coisa tão linda, mas tão... E combinava com ela. Ela estava com uma elegância pura, uma atriz britânica, né? Com uma elegância. Sabia que não ia ganhar, e foi dessa forma. E eu daria uma menção honrosa, que foi a quarta categoria que eu ia dizer, para a incrível, amada, amo muito ela, né? Angela Bassett. Eu acho que a Angela, ela também fez uma declaração, porque essa coisa de as pessoas negligenciarem a idade, né? Você faz um pouquinho mais ali da idade, que não é mais, digamos, a idade que as pessoas pensam que você tem que ter, e aí já te negligencia. E a Angela sempre foi linda, continua linda, sempre foi forte, sempre foi poderosa. musculosa, né? Sempre foi uma mulher muito, muito bonita, muito elegante. E ela vai com aquele vestido lindo vermelho, a Alberta Ferretti, com ombro volumoso, que atrás formava um laço, um lação. Eu geralmente não sou favorável aos laços grandes, mas como ela estava com decote na frente, ela estava, né, com a fenda no vestido, com as pernas de fora, era um bom lecote também, né, no colo dela. Eu acho que ficou de um bom gosto aquele laço atrás, principalmente para fotos que ela sabia sabiamente tirar olhando para trás, e ela sabia que era uma noite de representatividade. Vou até citar uma outra menção honrosa, para Her, a cantora que ganhou a melhor canção, né? Eu acho que ela estava com um fashion statement, aquela roupa de renda azul, maravilhosa, por sinal, que é a marca, eu acho que é Dundas, e eu acho que foi uma declaração também para a noite, que teve muita representatividade, muitas identidades plurais, e eu acho que ela era uma dessas, o discurso dela foi o mais politizado da noite, inclusive, nesse sentido, e eu acho que a roupa dela, que inclusive tinha um certo capuz, que não é tradicional nas roupas do Oscar, e a roupa dela meio que era uma calça, né, mas era larga e de renda, de maneira a se juntar com a capa, que parecia um vestido. Então, eu acho que foi uma roupa muito inteligente, que se desdobrava em mais de um look, e conseguia se adaptar de uma maneira versátil. Ela foi extremamente inteligente. E agora, meus piores looks, eu vou ser obrigado, infelizmente, primeiro, eu sei que vocês adoram ela, mas a Emeril Fennell, eu sei que ela está grávida de novo, vestidos em mulheres grávidas, sempre tem uma questão, no tapete vermelho, no sol, o vestido estava bem mais bonito. Também era um vestido Gucci, tinham pedrinhas brilhantes, no sol, no tapete vermelho, brilhavam, ficava mais bonito. Agora, lá dentro, sem luz nas pedrinhas do vestido, desculpa, é aquele típico vestido, cortina de banheiro, não dá. Aquele floral, extremamente claro para aquela noite, mesmo combinando com a pele dela, mas ao mesmo tempo deixando ela bem apagadinha, não deu, para mim foi um dos piores looks, não dá, não dá. Não, não, não me cai. Agora, realmente, a Glenn Close, ela forçou a barra, além de uma roupa que não seria ruim por si, mas, pelo amor de Deus, me botar aquela luva e aquela calça por baixo, meu Deus, aquilo ali é um desastre, um desastre. Não, não engulo, desculpas, não engulo, para mim assim, agora, eu queria até citar outras coisas positivas, como, por exemplo, o terno do querido Laquife Stanfield, do Judas e o Messias Negro, que foi indicado como coadjuvante, não deveria ter sido, e sim principal, e eu acho que isso também forma uma forma de negligência estrutural da academia, que ele subverteu indo com um terno maravilhosamente original, moderno, descolado, tipo um terno disco, da discoteca da década de 70. Coisa que, por exemplo, eu não concordo muito com a declaração que o amigo dele fez, o Daniel Caluia, merecedorzíssimo do Oscar que ele levou por também, Judas e o Messias Negro como ator coadjuvante, mas o terno dele, eu entendo que ele quis fazer um corte mais largo, tipo hip hop, e eu entendo, entendo mesmo, mas, para o Oscar, para o Tapete Vermelho, não gostei muito. Eu prefiro um corte mais sóbrio, como foi o do Minari, o do... Chiven Yang, e o do... Mas, para mim, o corte reto, bonitão mesmo, foi o Riz Ahmed. O Riz Ahmed, aquele corte, estava incrível, maravilhoso, muitos homens sem gravata, no máximo dos máximos, com gola, a gola rolê, ou uma gola um pouco levantadinha, para substituir a gravata, como o chamariz do pescoço. Muito inteligente, eu achei também isso, acho que é uma nova vertente, abandonar um pouco a gravata. E o Riz Ahmed, eu acho que foi o terno, em termos de tradição, não o Coloman Domingo, que foi o originalismo, mas, em termos de tradição, eu acho que o do Riz Ahmed foi o melhor, mais bonito, mais original, sem gravata, e com aquele cinto, tipo taxido, mas que nele, eu acho que foi um fashion statement, para ter uma herança árabe na roupa dele. Amei aquele cinto, tipo faixa, achei muito bonito, e acho que foi um dos melhores looks da noite também. Também amei o vestido de, parecia costurado à mão, extremamente delicado, da Viola Davis, aquele branco, que acho que foi também muito bonito, achei muito bem aplicado. Agora, não vou me lembrar quem tinha desenhado, mas, incrível. Agora, também acho que tiveram uns decotes, decote em cima, embaixo, na barriga e acima no colo, que eu não sei se funcionaram tão bem, como a Zendaya, a Zendaya é muito magra, isso funciona com ela, porque, você sabe o que a Hollywood diz, quanto maior o decote, a pessoa tem que ser mais, menos volumosa, digamos assim, porque eles dizem que fica mais elegante, mas, eu não acho que aquele decote de barriga e de colo, funcionou muito bem nela, que foi uma coisa parecida com o que a Carrie Mulligan fez, que na Carrie Mulligan, acho que ficou um pouco melhor, mas aquele douradão, com aquele caimento de um tecido um pouco mais rígido, acho que estraga o que deu certo do restante, para mim, não ficou tão bem equilibrado, e, evidentemente, o Dior da Renée Zellweger, não, Renée Zellweger não, desculpa, da Reese Withers, mostrava ridículo, ridículo, não suportei, coisa horrorosa, agora, adorei a borboleta, as mangas borboletas da Regina King, muito bonita, muito bonita mesmo, então, é isso, é o meu resumão de Fashion Statement, que deu um podcast por ser só, me picota, amiga, me picota, pode picotar, bota só os três piores e os três melhores, se quiser também, se não, só me ouve e ri, hahaha, Tchau.